Legendas por TIAGO ANDERSON Vamos preparar nosso café agora? Amanheci, eu criei a viola Fui na sacola e fui viajar Vamos ver o que sobrou aqui pra nós se alimentar Tem uns... Eggs Sobrou também um... Cara Parece que sempre quando a gente vai pedalar A comida é meio escassa Mas hoje a gente até que tá bem Então tem isso aqui Que eu não sei o que ver É cuca, cuca Um pão Ah, esqueci, cara Tem um pão aqui Uma, duas rosca Umas bananas Ah, tá bom Pra quem é, tá bom Nem amanheceu, cara Os galos tão cantando Por quê? Por quê? Por quê, cara? Não precisa, velho Quando amanhecer vocês cantam, velho Agora... Esquece Esquece É boa Olha ali Tá com a serração forte Bem dublado Mas parece que não vai chover a previsão Era chuva Vamos torcer ainda, cara Torcer que não chova Pra gente poder fazer uma pedalada Um pouco mais tranquilo, né? Partiu! Vou pegar Ó, galera Preparando as coisas aqui pra gente sair Os últimos detalhes Amarrar tudo aqui de novo, cara A sandalinha da dona Raquel Que eu esqueci De colocar nessa coisa aqui Depois de amarrar tudo, cara Esqueci de colocar aqui, ó Meu Deus Ai, cara Ai, meu Deus Enfim Agora 6h50 A gente planejou sair mais 7h Então vai dar certinho aqui Iniciando pedalada, galera 7h agora Mais 40km Para Florianópolis Sem mão que vão Vamos lá Passar Hoje estamos dando a volta para o Antônio Carlos, um percurso mais diferente, um pouco Então vai ser legal cara, não sabemos quanto vai aumentar na quilometragem, mas acho que não vai ser muito não Então de 50 quilometros né tio? É, não Não sei, a gente fez o 45 né? O 45 é? Uns 10 a mais É, uns 10 a mais tá bom Mas é só a estrada de terra Porra, bem ruim por sinal Finalmente no asfalto Agora rodar mais tranquilo E vão sair ali na BR Hoje vão na doideira, o Fabio está de folga Isso aí pessoal, estamos aqui no centrinho de Antônio Carlos A igreja, lá Tem umas estátuas ali também que eu não sei do que que é Tio deve saber Não sabe também Nossa ideia Então ninguém vai ficar sabendo Olha lá cara, legal? Olha lá, tá ligado? Ali ó Eu vi no GPS e vai dar uns 50 e pouco mesmo 50 e pouco Tá bom Tá ruim, mas tá bom Vamos que vamos Ó galera, chegamos na saída de Antônio Carlos Parece que a gente se achou Se achamos? Se achamos? Agora sim galera, estamos na BR Finalmente Então vamos que vamos O Fabio vai puxar o bonde Então esse é o rapaziada, final de vídeo Final de pedalada Não se esqueça aí de deixar seu like, se inscrever no canal Valeu, fãs Falou aí Fui